Eu morri, mas passo bem depois do último episódio com aquela decisão da Europa League Mas o Pitbull já tá dando entrevista que a parada agora é outra, mano Foco na missão, vai começar mais uma temporada e a gente vai em busca do B da Champions Já temos duas temporadas que a gente não sabe o que é ganhar uma Champions League Temos amistosos aí, vitória de goleada pra cima do Uruguai Encerramos a temporada goleando a Alemanha Nada de 7x1 pra eles E dá uma ligada que o Pit fez 60 gols em 62 partidas pela seleção Que aliás, teve o anúncio da seleção mundial E o Pitbull novamente tá entre os 11 melhores e vai buscar mais uma vez o título de bola de ouro Será que a gente conquista o tri? Nessa temporada, acredite se quiser, o PSG foi campeão da Liga dos Campeões E mesmo sendo eliminado na primeira fase, o time do Pitbull teve ele como artilheiro sexto colocado, hein? Quase que a gente ganha Mas aí disputamos o mata-mata da Europa League e fomos vice pro Standard Liege Mas o Pitbull foi artilheiro ao lado do Rafael Leão Na Premiere, rapaziada, Pitzeira um gol por partida 38 gols E obviamente o título da competição Ah, coitado do City O City ficou batalha E somos agora o segundo melhor time do planeta Com o PSG que venceu a Champions na nossa frente Para os curiosos de plantão da uma ligada O melhor brasileiro foi o Santos 35º, Corinthians 36º, Flamengo 39º Desafio da seleção mundial, perdemos pro City 3x1 Eis então que encerramos essa temporada A segunda seguida com uma média superior a um gol por partida Ele marcou 58 Passamos o Cristiano na vida real Que fez 54 e foi o melhor do mundo Pitzeira faltando 2 para completar 400 por clubes Começamos no Botafogo de Ribeirão Preto 74 gols Passamos do 100 no Santos 70 a 65 ali Média de mais de 1 por partida também No time não, quase média né Faltou 2 aí para ter uma média no Borussia de 1 gol por jogo 52 jogos no Milan, 49 também Mas olha só a nossa penúltima temporada 121 gols em 103 partidas Agora somando essa última e a penúltima pelo Liverpool Que aliás só faltamos mais um joguinho Para superar o tempo que ficamos no Santos 104 jogos Seleção já tinha mostrado 60 gols em 62 partidas Caíram e subiram O Oldford está de volta O Sheffield United e o Nottingham Forest Temporada 2028-2029 começou E começa com o anúncio que Pitbull será o capitão do Liverpool Mas será que ele vai ficar? Aí no calendário eu já te adianto Temos Copa América Se o Brasil não conquistou o Hexa com Pitzeira A gente pode buscar o título agora dessa nova Copa América E chegar para a Copa de 2030 voando baixo Nosso grupo vocês já viram Tem México, Paraguai e Costa Rica Tem os grupos também com Uruguai, Colômbia, Peru e Estados Unidos E lá os... Ah mano, tem Chile, Venezuela, Equador e Argentina Seleção Brasileira começa a Copa com Pitzeira de centroavante Thales Magno Lembra dele lá do Vasco? Está ali na ponta esquerda Rodrigo na direita Everton Ribeiro agora no Bahia Meia atacante O Luquinha está ali também, mano E o time fecha ali Vários jogadores que já renasceram Um deles, aliás, vários deles Vai segurando Marcelo, 23 anos Thiago Silva, 22 Olha o Fernando Miguel, goleiro, mano Acabou o futebol brasileiro É o fim, é Estava perdido Vamos lá então, hein É monumental É o palco desse jogo A Copa então não é no Brasil Pitzeira está com penteadinho na régua Está style, hein O cara está bonitão Está boa pinta Já vem de voadora no like Se inscreve se é novo Ativa o sininho Me siga no Instagram No geração gamer 2 e 3 E caras Não dá mole, cara Deixa o like, mano Deixa o likezão maroto aí Ajuda demais A sério Pitbull Ele agradece E, mano Vire membro Caso você queira ter acesso antecipado Vamos que vamos, hein Bola rolando, rapaziada Naquele esquema do moleque doido Pitzeira agora Além de capitão na Celesta É capitão no Liverpool Se a gente continuar, né Aí tem bicuda para longe Vai voltando com o Brasa Vamos empurrar os mexicanos, velho Eu gosto do Chaves Do Chapolin Mas hoje Não vai dar para perdoar, não Pitbull está ligado Vamos lá então, hein, mano Já encosta Pit Pit O enraivado Ele está pedindo Bola cruzada muito fechada Voltou E vem Vem que vem Agora o moleque vai para cima deles Pit Não, 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 não Só vem, só vem Toma ali bola Tales Magno e Marcelo, mano Estão parecendo irmãos gêmeos ali com o cabelo E os dois estão jogando na ponta esquerda Está difícil para a gente saber qual que é qual Mas o Pit enraivado já vem no esquema Já vem marcando Pit Protege Escapa da primeira Vai na segunda Abre esse jogo Aí, mano Vem que vem Quicando no colo dos avaianos Ih, tem falta Jogadinha toda nossa aí no segundo tempo Pitzeira Já vai encarando o primeiro Consegue escapar Tem o Marcelo pedindo Toma ali bola Marcelão Vai de tabela Pitzeira Pitzeira Devolveu Manda para o pai Manda para o pai Marcelinho Vamos ter escanteio Vai, vem bola na bagunça O Pitzão Animal Está aí esperando Vamos, 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 vamos Sobe Pit Voltou Guardou É dele, Rodrigo Gol do Brasil Começa a Copa do Mundo Como? Toca aí, né? Vamos tocar a música do Brasil Gol do Brasil 1 a 0 E se mandar para o contra-ataque O Pitbull Já pediu Tentou dominar Vai para lá que eu vou para cá Ele protege Vai, 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 vai Pitbull Enraivado Está ruim, mano Não está dando para a gente jogar Não sei o que está pegando Pitbull ainda não Entrosou com a rapaziada Vamos tentar chegar nessa Nossa, dominou Tocou lá Até o passe nosso não está saindo bom Agora pode Agora vai Domina a Pitzeira Vai para cima deles Vamos Pit Ui Onde tu vai? Vem guardado Vem guardado Uh Vem mais um Olha o guardado Ah, guardadinho Ele fez falta Ele só aparece em Copa do Mundo E Copa América agora também Aí ele vem e me faz essa falta É ele e o Ochoa, mano Os dois são sempre assim Pit, Pit, Pit Já vai para lá que eu vou para cá E esconde Ih, rapaz Não pega não, irmão Não pega não Uh Levantaram o Pitbull Essa dói, mano Ele caiu de costas no gramado Juiz lá e vai só dar um amarelo Olha só o que a gente fez Mano do céu Está de sacanagem Acaba o jogo Vitória magrela, mano Mas feia por 1x0 Mas está valendo do mesmo jeito A gente vence a primeira E vamos buscar a classificação agora na segunda rodada Aí, ó Costa Rica perdeu para o Paraguai por 1x0 Será que teve zebra? Não teve, né? O Uruguai venceu Colômbia A Argentina, o Chile Na moral, jogando aí com o Brasa A gente tem que trocar a chuteira da Adidas Eu estou com essa que é linda pra cacete Mas temos que achar uma verdinha Uma azul Ou algo que seja E olha só o que eu vou usar Totalmente verde Caraca, hein, mano Que estádio maneiro Parece aqueles prédios Onde os caras deixam a roupa lavada Secando ali de fora da sacada Tá ligado? Tá cheio de cueca, sunga ali Bandeira do Paraguai Vamos lá pra dentro deles Parece que o Neymar não está sendo convocado Pra essa seleça Tá acima do Paraguai Vale a liderança, papai Vale a liderança Pitzeira Vamos que vamos Mete marcha Que é escanteio pra gente Posiciona, meu garoto Sobe, meu garoto Foi de cabeça ali Não foi o Pitbull, não Aí Pitzeira Tentou ajeitar pro chute Caiu E é falta No brabo Pitzão, ó O cara veio A gente já deu o toquezinho E já era Quem bate, hein? Douglas Luiz, eu acho Eu acho que é Ele caprichou Bateu na barreira Bola sobrou Pitzeira Dominando Tentando achar espaço Bate assim Mermo Meu garoto É gol Do Brasil Gol de Pitbull E vai Cadê o Klebão? Ô Kleber Tem hora, rapá Tem hora, Kleber Não vai gritar gol, não, véi Ô Kleber Deixou a gente no vácuo, mano Eu parei de falar pra ele Gritar Ele não quis O cara tá torcendo pro Paraguai Será? E o Paraguai tem ele Tem Angel Romero Mas não foi ele nesse lance, não, ó Ó o Camisa 10 Na cara do Alisson O Alisson regenerado Renascido Pegou bem Vamos lá, enraivado Everton Ribeiro Tocou Aí o Rodrigo pro Pit Do Pit lá na ponta direita Tu não vai perder não, mano Vai tocando o time Vem que vem Boa Pitzeira Arê Passamos o Valderrama De cabelo preto Vem Pitbull Vai Pitbull Cara, foi falta, mano O Pitzeira Deixou o cara na saudade ali, mano E o juiz voltou o lance Tem toda a lei da vantagem Mais um cartão amarelo Agora o Galarza Tá, vai reclamando Tu vai tomar um segundo, seu doido Olha só o Pit Nossa Mas o pai tá brincando, hein O pai tá danadinho Os paraguaios estão invocados com Pitbull Tem cobrança ali, ó A gente só precisa jogar um pouquinho melhor Pra definir as jogadas Segue, segue Que a gente quer artilharia Que é título da Copa América Pitbull Também quer assistência Também quer É gol Gol do Brasil Gol de Rodrigo O Pitbull Vai lá comemorar, véi Galera toda Seleção Brasileira Aqui tá juntinha mesmo, né Galera, todo mundo Achando que já é o título Mas calma, gente É só o Paraguai Tem muita Copa América Pela frente E realmente, ó O Kleber Machado Ou de repente Ele tá no SBT, né O SBT tá sem os direitos Da Seleção Brasileira Aí o Clebão Não tá narrando hoje Tá quietinho Mais um cartão amarelo Pro Paraguai Em cima do Pitbull Os caras já viram Que não vão ganhar o jogo, né Estão tentando quebrar o Pit Só pode, véi Ó o domínio Domínio de peito Já dando chapéu Tomou Botou na frente Mete e marcha Na trave Pitzeira Na trave E como eu digo O Brasil tá pressionando O Brasil tá vindo O Pitbull Quando acorda A seleção vem junto Só vamos Só vamos Vai Pit Enraivado Ui papai Foi falta Mais uma Em cima dele Esse cortezinho seco A gente tá ficando mestre Se liga, ó Pitbull já vê Já dá um toquezinho E tira o marcador O cara não tem boca, véi Não tem dente, ó Ele é transparente Tem falta pro Brasil Bate pro gol, meu filho Tem mais Brasil Tem mais Pitzão Pitzão animal Ele pega um Pega geral Vai pra dentro dos caras Tentou Ih rapai Foi nada, hein A gente acabou derrubando o cara também Olha aí o pênalti Ai, ele não deu, véi Como que ele não marcou esse pênalti? Ô juiz Me ajuda aí Das duas, uma, mano Ou ele é deficiente Visual, não enxergou esse lance Ou ele já pensou O Pitbull que vai bater Vai perder mesmo Aí eu não vou marcar o pênalti Mas olha se não foi, cara Olha se não foi Olha Não foi não, véi Ô Pitbull Mas Cara, ele conseguiu até me enganar Nem encostou, véi Nem encostou no Pitbull Provavelmente você que viu também achou que era pênalti Vamos lá, ó Vamos que vamos Olha os caras lá no prédio, mano Ninguém paga ingresso Fica ali de boa ainda De camarote E o Pitbull Meteu bola na rede É gol God, 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 God Brasil de Pitbull Enraivado Só no esqueminha, Pitzeira Manda beijinho pra galera Vamos que vamos Segundo dele E deu assistência do outro, né Detonou nesse jogo o Pitbull E o Paraguai teve a chance Não é o Romero Ou é o Romero É, perdeu o gol Pode ser o Romero Mais Brasil Mais Pit Mais Pit Ou embrasado Tá dançando Tá brincando com os paraguaios Olha o moleque Ele tá fominha hoje Mas é por uma boa causa, né Pra gente dar um show Vem Pit Vem Quer pedir música no Fantástico Mas tem que saber Que existem quatro linhas Assim que Cercam o gramado Se você atravessar uma Se for pela lateral É lateral E se for pra escanteio É escanteio ou tiro de meta No caso Vocês viram que realmente Foi lateral Então acho que já deu Pra entender Como funciona mais ou menos Esse esquema das linhas Mais uma do Brasa Vem Pit Ui Não é mal Os caras tão castigando, véi Mandaram o Pitbull lá do outro lado Com Thales Magno e tudo E aí, ó O sem boca O sem dente Sem nada, ó Ele é transparente Ali, mano Ó o Pitbull, rapaziada Tá brincando com ele Ui Aí ele ainda simulou Uma agressão na cara, ó Meteu a mão na cara É melhor Deixa com o cara Deixa com o Pitzeira Vai de novo Pitbull tá destruindo os paraguaios Vem pra lá Vem pra cá Mais uma falta nele Os caras não Ai, derrubei Derrubei ele também Descontei Vai Pitbull Olha aí como tá esse jogo, mano Tal não tá aquela pelada Que tu joga com a rapaziada No intervalo da escola Não tá desse jeito Ainda mais quando é uma série Contra a outra Você pega aquela rivalidade Aí ninguém quer saber de bola É só butinada mesmo Vamos lá Tem mais jogada Vai passando Vai passando O Pitbull Tava ali Ah se eu morasse naquele prédio ali Mano, na moral Você já pensou, velho? Tem muito estádio assim Cara, você vê os jogos de graça E ainda dá pra alugar pra rapaziada Tá todo mundo Você acha que mora todo mundo ali Naquela sacada Mora naquele prédio O cara assiste o jogo E ainda vende ingresso Pro pessoal ir lá Ver o jogo dali Ah, dá outra sacada também, mano Isso aí é investimento O cara não precisa trabalhar Todo fim de semana Tem jogo aqui no estádio Já pensou? Ganhou um dinheirão Vem bola na área E gol do Thales Magno Thales Mágico É só no pés Que ele faz gol Mas tá valendo É na nossa série 4x0 Adivinha o que? A 15ª falta Em cima do Pitbull Só nesse jogo Aí é safado, né, velho? Ele deu uma butinada Veio e me deu um tapa nas costas A hora que eu virar um na orelha dele Quero ver se ele vai vir de novo Ah lá Sem vergonha, mano Cara aí de pau E acabou O Brasil tá O Brasil tá na próxima fase Rapaziada ali se abraçando Tá um encoxado Tá meio stand-by Brasil 4x0 Pitbull O enraivado Ele meteu o gol dele Meteu dois, né E ainda deu assistência de um Brasil tá na próxima fase Tá em primeiro Provavelmente Vamos ver qual é Desse último jogo Olha só que cena maneira Do Pit, mano Cara ali agradecendo O apoio da rapaziada Acabou com o jogo E o Brasil tá garantido Não em primeiro, né Vai que o Paraguai Mete ali uma goleada Na Costa Rica No México, aliás, né Vamos pegar a Costa Rica Que é a lanterninha Uruguai tá de boa Seis pontos Argentina Argentina Hum Argentina Hum Essa última rodada Sei não Olha o Pitbull tá fora, mano Deve ser Ah lá, eu sabia Lesão O cara foi castigado, molecada Tomou muita pancada Aí o Brasil meteu 2x0 Passamos em primeiro, então Paraguai em segundo México Os dois melhores Terceiro colocados Avançam Acho que deu ruim pro México Grupo B, ó Peru, ó 4 pontos Garantiu Uruguai em primeiro Estados Unidos Também passando junto com o Peru Peru passou com tudo ali no grupo B E o grupo C Argentina com 5 Venezuela também garantiu, ó Em terceiro A segunda melhor Terceira colocada E Equador em primeiro Só o México Costa Rica Colômbia E Chile Deram bye bye Só lembrando pra quem não se lembra A gente foi eliminado na última Copa do Mundo Nas quartas de final Pra Noruega de Haaland E a Argentina foi a campeã do mundo A Noruega terceira colocada Olha só, cara E o Mali Seleção de Mali Vice-campeã Bélgica em quarto Saiu então o sorteio, ó Se liga Vamos pegar o Soteudo Com a Venezuela Aí na próxima fase E se passarmos Pegamos o Guai O Guai Seja Uruguai Ou Paraguai Mas vai ser um Guai E tem Equador Versus Peru Argentina E Estados Unidos É, rapaziada Mas, ó A Venezuela Tá sem o Soteudo, hein Não Nem foi convocado Ele se aposentou E não renasceu ainda Mas tá de fora E não sei se vocês perceberam Mas temos uma notícia ruim O Pitbull Começou a cair de over Na escalação ali Pelo menos Ele tava com 100 E não mais O 101 A idade chega pra qualquer um E o Pitbull já tá até com o cabelo branco Talvez a gente chamou essa idade antes Vamos ver o que dá pra fazer Se a gente consegue voltar no 101 Aí o Pitzeira Vai pra cima dos caras Talvez pode ser a lesão Que nos deu uma prejudicada Aí no nosso over Tem mais um lance Vamos lá, Brasilzão Brasilzão meteu marcha Aí o Pitzeira Vai encarando, maluco Lateral é nosso Levanta, Pitbull Para, véi Para, moleque Vai, vai, vai O que que eu vou dizer Tem lançamento Olha o Brasilzão da massa Golaço Aço, aço, aço Um chumbo grosso Camisa 16 Ryan Vitor Brasil Ah, ah que sapadeza Ah que sapadeza Gol do Brasil Olha o Clebão, rapaziada Clebão voltou aqui Ele só queria Narrar o mata-mata Ninguém quer saber De paz e de grupos De Copa América Pelo amor de Deus Isso aí é pior do que ver Coreia do Norte Versus Irã Numa Copa Não tem graça Não tem graça Nenhuma, mano Tem falta Para a Venezuela O cara Mano, ele Para começar Ele caiu Sozinho E depois Na trombada Segundo o juiz Foi falta Mas aí vai O Echeverria Echeverria Nossa Echeverria Tempo que eu levei Para falar o nome dele Ele bateu E fez o gol Venezuela empata Tem mais Brasil Cara A gente está jogando Mais pela ponta Aí o Vini Malvadeza Tentou essa de cabeça Mas vou ser sincero O Brasil Não está jogando bem Está forçando Muita bola na área Esses caras não tentam Tabelar Recebe pitch Vai garoto Falta Falta nele O pitch brabão Ele cavou Essa e já pediu Para bater Mas não temos moral A gente é capitão Da seleção Tem o melhor Finalização O melhor estilo De batida Mas o jogo Não deixa O pitch Bater Olha o caminho 16 Até que não bateu mal Bateu na barreira Ali Se passasse Eu acho que era gol Mas vamos lá Pitchzão Capricha garoto No alto é tua Brabô O Brabô Subiu Não achou nada Pediu de novo Bateu para o gol Vini Júnior Aí a Venezuela Tabelou Bateu de longe Fernando Miguel Segundo tempo Rapaziada Vem que vem Bola tocada Pitchzera Preparou Tentou limpar Para chutar E falta nele Mais uma Para o Braza Bateram rápido Bateram Surpreenderam Guardaram É gol do Brasil É mais um Agora o Luquinha Luquinha Pega na bola Bate para o gol Bate para o gol Do Brasil Levão narrando Todo felizão 2x1 Bora evitar uma zebra Mais um passe Mais um passe Vamos lá Brasil Quem sabe Caiu E ele vai dar pênalti Ele está marcando Penalidade máxima Para o Brasil Será que teremos El Pitbull Os dois últimos pênaltis A gente fez E eram dois pênaltis Decisivos Com a camisa do Liverpool Um de cavadinha O outro Uma cacetada Rasteira No canto direito O canto esquerdo Do goleiro Será que tem Será que tem O brabo O brabão O malvadão O pitzeira Vem para a bola Capricha Pitbull O goleiro defende Ah voltamos ao normal Perder pênalti Voltamos O treinador tirou O Vini Junior Para botar o Thales Magno Qual a chance Disso acontecer Um dia na vida real Comenta aí Vamos lá Pitbull Vai Pitbull Vai Pitbull Tem marcação Ele limpou bonito Que isso Pitbull Sobrou Perdeu Luquinha Vai sobrando De novo Mas agora é escanteio Na verdade Teve desvio Né cara Então é mais um escanteio Tem mais uma chance Tem mais uma Pitzeira Defendeu o goleiro Ele caiu Reclamou De bola De novo O cara me derrubou Duas vezes O juiz não olhou o lance Cara Ele estava lá na lateral Mas segue o fluxo Boa bola Excelente Eu diria Pitbull Vamos tocar mais A gente está muito fome No episódio de hoje O negócio ali é tabelinha Pai Dá um Agora não era bom Ter tocado Mais Brasil Pitbull Vai meu filho Vai meu filho Mete marcha Caraca Vem 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 O Pitzão está malvadão Aqui na área Nossa Desviou na marcação Era a nossa chance Mais uma Pitbull pro Thales Do Thales pro Luquinha E o Brasil Vem que vem com o Pitbull Eu nem vi Eu nem vi É gol Do Brasil Gol de Pitbull Gol do Brasil Só vai no Talismagno Talismágico Pro Pitbull Quebraram a perna dele O Thales mágico Bateu rápido E o Pitbull Arrancou Arrancou o escanteio Cabe mais um Vamos fechar A tampa do caixão Fecha Fecha o pai Nossa Na rede Ele é enraivado Ele é Pitbull Embraçado Gol dele Segundo Quarto na Copa Irmão Fala Clebão Gol do Brasil Gol do Brasil E na jogada de lançamento O Pitbull passou Eu vi que tinha um zagueiro Que já tinha avançado Aí eu só pedi Irmão Só cutuca na rede Sai pro abraço Estamos na Semi-final Brasil E a Venezuela Sai triste Mas véi Pra ser sincero Eles deram trabalho Ainda mais com O Pitbull Voltando as origens Perdendo o pênalti E passou também Uruguai Equador O carro pra cima Do Peru Sentou no Peru Equador E a Argentina 1x0 Pra cima dos Estados Unidos Então tem Brasa e Uruguai Será que terá O Maracaná De 1950 Eu espero que não E tem Equador Contra a Argentina Tu tá ligado Que o bicho vai pegar E o Pitzeira Voltou pra 101 Era realmente A lesão Né cara E ó Temos 64 jogos Sim 65 né A média de quase 1 por partida Vamos ver se Nos próximos jogos A gente consegue Igualar essa marca De ao menos 1 por jogo Aí mano Pro vídeo não ficar Gigantão Daquele jeito Vamos fazer o seguinte Vamos deixar Essa bagaça Aí pro próximo episódio A gente vê Se a gente consegue O título ou não E olha como Tá a artilharia Do campeonato O Enraivado Junto com O Canito Do Equador Tão com 4 gols Rodrigo aí Também tá na disputa Brasil tem Tales Magno Tem o Vinícius Júnior Vitor Roque O Luquinha E o Ryan Vitor Eu chamava ele de Ryan Que teve um inscrito Falou que é Ryan Mas mano Ele é brasileiro É que Ryan Que nada É Ryan Ryan E tá bom demais Próximo episódio Então vamos que Vamos com tudo E já comenta aí Se o Pitzeira Deve continuar no Liverpool Pra tentar uma Champions Com eles Ou se ele deve Meter o pé Aliás A gente É A gente só tem uma Champions Na carreira E foi com a camisa Do Milan Tamo juntas E até a próxima Má Má